O novo Plano Nacional de Educação foi sancionado sem vetos pela presidenta Dilma Rousseff. Publicado hoje, o plano tem entre as metas o aumento da educação em tempo integral e a destinação de 10% do PIB para o setor. Uma das metas do plano é a erradicação do analfabetismo no Brasil. Um incentivo a projetos como este, que funciona no areal, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. 20 pessoas, todos adultos, têm aulas três vezes por semana e aprendem a ler e a escrever. Gente como seu Antônio, de 78 anos, agricultor aposentado. Já conto mais do que eu contava, porque inclusive eu tinha esquecido o que eu sabia. Ler também, um pouco mais desenvolvido, desenvolveu muito a minha leitura. Dona de Maria, aos 71 anos, também voltou a estudar. Mudou para melhor. Hoje eu não tenho dificuldade de ir em uma parada de onde, de fazer uma compra, de conferir o que eu estou querendo comprar, de conferir o produto que é necessário. Eu viajo, sempre estou viajando, vou visitar meu filho fora. Se eu não soubesse ler de jeito nenhum, era muito difícil para mim. Além da erradicação do analfabetismo, o Plano Nacional de Educação prevê o aumento da educação em tempo integral, atingindo 25% das matrículas em 2024 e a ampliação da oferta de educação infantil em creches, que deverá atender o mínimo de 50% das crianças de até 3 anos. Entre as 20 metas do plano, uma delas é a ampliação dos investimentos em educação para 7% do PIB, o produto interno bruto, nos próximos 5 anos. Até 2024, o valor deve chegar a 10% do PIB. O financiamento, nós temos, no caso da União, uma perspectiva a partir dos recursos dos royalties do petróleo e dos recursos do fundo social do pré-sal, para que a gente possa avançar nessa questão do financiamento. Mas o mais importante do plano não é só a questão do financiamento. O plano determina ao país que a gente precisa ampliar o acesso à educação e precisa também oferecer educação de qualidade para todos. O plano também prevê a valorização dos professores por meio de remuneração, plano de carreira e formação dos profissionais. O país se preocupou muito tempo com a questão do acesso e pouco com a questão da qualidade. E o que nós estamos vendo no PNE é que nós temos também uma preocupação com a qualidade da educação. E a qualidade da educação depende de um esforço coletivo que envolve os estados e municípios, mas ao mesmo tempo também depende da valorização do professor, depende da ampliação dos recursos para a educação.